Então quer dizer que tá rolando o MiOS e a Xiaomi vai parar de usar Android. E aí jovens, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Ô jovens, deixa eu falar com vocês uma coisa. Desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos conversar todo ano, quando dera o lançamento de uma nova MIUI, é a mesma história. Hoje eu vou contar pra vocês o que é esse MiOS, que a galera fala desde 2019, que a Xiaomi patenteou um novo sistema operacional e que ela vai parar de usar o Android. E que vai, eu vou explicar pra vocês o que é isso, tá? Então vamos lá. Todo ano, essa época, vem a mesma história. A Xiaomi patenteou o MiOS e vai parar de usar o Android. Essa patente da Xiaomi existe desde 2019. Pra quem não lembra, em 2019, o governo americano colocou um shadow ban, colocou na lista negra, todas as empresas chinesas. O Trump tava com o orgulhoso do N, e aí ele colocou todas as empresas chinesas em ban, tá? Colocou em uma lista negra. Quem foi o maior prejudicado dessa lista negra em 2018 foi a Huawei. Tanto que a Huawei foi proibida de usar chips Snapdragon e Android, porque eles eram produtos patenteados nos Estados Unidos. E aí a Huawei teve um negócio de roubo de produtos, espionagem industrial, uma coisa feia. O negócio da Huawei foi feio. Mas o negócio da Xiaomi foi a Xiaomi entrou de gaiato nessa brincadeira, tá? Teve uma situação na Finlândia, onde eles descobriram que os smartphones da Xiaomi estavam bloqueando certas pesquisas. E isso aí, jovens, gerou um problema internacional pra Xiaomi. Nessa época, a Xiaomi ficou quase que proibida de usar Android em serviços do Google. Então, ela patenteou um novo sistema, pra esse sistema ser uma válvula de escape. Pra não acontecer igual aconteceu com a Huawei, que, puf, do nada a Huawei foi proibida de usar os serviços do Google e o Android. Então, a Huawei teve que correr contra o tempo, criou o HarmonyOS, que é Android a mesma coisa, porque é feito em cima do kernel Linux, que roda no Android, que é open source, ou seja, é código aberto. Então, qualquer um pode usar, só que não leva o nome de Android, leva o nome de HarmonyOS, que é o sistema que roda na Huawei até hoje. A Xiaomi fez a mesma coisa. Ela patenteou o MiOS e pegou o kernel Linux do Android, criou um sistema e deixou guardado. A questão é, hoje, pra Xiaomi, fazer um sistema próprio fora do Android, é completamente inviável. E pra ela, que criou uma relação de parceria muito forte com o Google, é um tiro no pé. porque a Xiaomi hoje vende mais smartphones no mercado internacional do que no mercado nacional deles, que é China e Índia. A Xiaomi vende muito na China e na Índia, mas ela abrange o mercado internacional. E o mercado internacional não quer saber de smartphones que não rodam sistemas operacionais que eles conhecem. o Android ou o Android ou o iOS, tá? O caso da Huawei, a Huawei, cara, nas antigas, você ouvia falar de Huawei pra todo lado. Todo mundo queria um Huawei, todo mundo falava de Huawei. Tinha canais que só falavam de Huawei. Hoje acabou. É uma hora ou outra que você vê um canal mostrando um celular da Huawei, tá? E é assim, os celulares fazem sucesso. China e Índia. O resto do mundo, a Huawei praticamente morreu. Ah, Círio, você tá falando isso, mas a Huawei tem aparelhos maravilhosos? Tem, tem aparelhos maravilhosos, mas... Sem Android, os aparelhos, esses aparelhos aqui, mercado internacional, que é Europa, Américas e por aí vai, não funciona. Olha só, nas antigas, na época do Note 7, os celulares da Xiaomi, pra você ter os serviços do Google, você tinha que instalar gaps, não tinha. Hoje, nos smartphones de hoje, os serviços do Google Play Service estão incorporados até na MIUI China. Eles só não vêm ativos. Você vai lá, ativa e usa. Mas eles estão lá. As MIUI globais trazem feed do Google, trazem discador do Google, mensagens do Google, substituir o tempo de tela pelo bem-estar digital, que é do Google, tá? Então, todas essas coisas aconteceram, tá? A parceria da Xiaomi com o Android hoje é muito forte, é muito consolidada. O governo americano simplesmente tirou a Xiaomi da lista negra, manteve a Huawei, porque a Huawei teve indícios de espionagem industrial. E é isso, jovens. Esse MiOS, todo ano eles soltam essa notícia. Você pode ver, ano que vem, meados de agosto pra setembro, entre agosto e outubro, vai sair de novo. A Xiaomi já patenteou. Esse MiOS tá patenteado desde 2019. Ah, Ciro, mas eu vi no site lá com a notícia de ontem. Ô, velho, acredita no que você quiser. A informação é essa que eu passei. Você quer acreditar, você acredita. Você não quer paciência. Eu que não vou pôr uma faca no seu pescoço e te obrigar a acreditar no que eu tô falando. Tá? Mas... É isso. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho